A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo modelo Jeep Compass branco com registro de roubo durante fiscalização de rotina na noite de domingo na BR-364 no município de Rondonópolis. A equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo e durante questionamento o motorista disse que pegou o automóvel com uma mulher de aproximadamente 40 anos em Belo Horizonte e levaria para o sobrinho dela em Várzea Grande. Também foi informado que ele receberia R$ 1.000 para o translado e receberia ainda mais R$ 500 após a entrega do veículo. Foram solicitados os documentos do veículo e habilitação no momento em que o condutor ficou bastante nervoso. A partir das informações, foi realizada a fiscalização minuciosa no veículo e constatando indícios de adulteração nas placas, etiquetas, marcações de vidros e chassi. O veículo original, há um registro de ocorrências de roubo e furto no dia 19 de dezembro de 2021 no município de Rio de Janeiro. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao condutor que foi encaminhado com o veículo para a Polícia Civil de Rondonópolis.